Nesta aula eu venho de falar de forma simples o que é um funil. Um funil, nada mais e nada menos, é do que uma forma de nós fazermos algum processo de forma automática. Isto é que é um funil, ok? Ou seja, é termos o mínimo de intervenção nossa para que uma determinada tarefa seja concluída ou seja feita. Vou dar um exemplo. Quando nós fazemos um funil de um lead magnet, ok? É um funil em que nós mandamos as pessoas para a página e que de forma automática as pessoas vejam a informação, as pessoas inscrevam-se, o contacto da pessoa vai automaticamente para a nossa lista, a pessoa vai receber um e-mail de forma automática e nesse e-mail a pessoa vai receber acesso ao lead magnet que ela se inscreveu, seja numa aula, seja um e-book, seja qualquer coisa. Isto tudo acontece de forma automática, ok? Isto é que é um funil. Repara que um funil não tem que ser necessariamente só um funil de lead magnet. Nós podemos fazer um funil para qualquer coisa, nós podemos fazer um funil de vendas em que estes registram-se numa aula, essa aula vai diretamente a uma aula nossa gravada, que seja disponibilizada a determinada hora e existe uma sequência de e-mails e no final vai para uma página de vendas e as pessoas depois compram esse produto, depois compram o produto, as pessoas vão receber automaticamente o acesso a essas aulas, ou seja, esse produto pode ser um curso online em que as pessoas depois recebem de forma automaticamente a acesso a essas aulas e essas aulas já estejam gravadas também na plataforma e neste caso será um funil de vendas, ok? Repara, nós, como agora há pouco tempo fiz uma live, falei sobre um funil de follow-up. O que é isto? É um funil que faz tudo automático, ou seja, recolhe leads, faz, depois de recolher as leads, entrega o lead magnet, depois faz uma qualificação dessas pessoas, consoante a qualificação, consoante a opção das pessoas, as pessoas vão ou para um funil ou vão para um outro, mas tudo de forma automática. Nesse funil as pessoas recebem uma sequência de e-mails juntamente com uma sequência de vídeos e no final vão para uma determinada página de vendas, as pessoas compram o produto e depois comprarem o produto, recebem o produto, ou seja, recebem mais uma sequência de e-mails depois do produto ser entregue, mas tudo de forma automática. Essas coisas são gravadas, são configuradas e fica tudo direto na plataforma, ok? E eu estou-te a dizer isto porquê? Porque eu quero que tu entendas que um funil é nada mais e nada menos do que nós fazemos com que os processos se tornem totalmente automáticos com o mínimo de intervenção nossa. O ideal é que não venha intervenção nenhuma nossa, ok? Nenhuma nossa nem ninguém. Ou seja, a coisa é totalmente feita de forma automática. Obviamente que os funil, de regra geral, falam-se mais a nível de marketing digital, ok? Mas hoje em dia há muitos funil feitos para, ou sequências feitas para produtos físicos, ok? Nós podemos fazer sequências em que as pessoas compram um produto e de forma totalmente automática podemos fazer com que a sequência faça com que vá buscar produtos a determinadas empresas, ou seja, ou vai disparar automações para alguma transportadora ir buscar um determinado produto e que esse produto seja entregue em casa dessa pessoa. Também é possível fazer isto em formato total, ou seja, com produtos físicos, ok? Obviamente que quanto mais físico, quanto mais complicado seja o processo, mais dificulta a automação e o funil. Mas nada é impossível nos dias que correm hoje. Hoje em dia já se consegue fazer quase tudo de forma totalmente automática, ok? A única coisa que não pode ficar de forma automática é quando nós nos comprometemos a fazer aulas em direto ou fazer lives, ok? Ou fazer um lançamento, o que requer a nossa presença de estarmos a fazer esse lançamento, mas tudo o resto pode ser automatizado de forma a que a coisa toda flua, ou seja, tirando o nosso direto, o rastelante tudo consiga fluir sem a nossa intervenção. Isto é que é um funil e pode ser implementado em qualquer área, a qualquer nível, em qualquer circunstância. Mas hoje em dia, em qualquer negócio, é obrigatório cada vez mais os processos de forma automática, ou seja, se nós falarmos de processos automáticos, estamos a falar de funil. Eu quero que a partir deste vídeo esteja claro para ti o que é um funil e que nunca mais tenhas dúvidas do que é um funil. Um funil é nada mais e nada menos do que fazer um processo automático de alguma coisa que nós queremos fazer, ok? Fica bem, nos vemos no próximo vídeo. Até já!